O preço do gás de cozinha no Brasil é um absurdo. E é um absurdo porque Bolsonaro permite que a Petrobras cobre do povo brasileiro os mesmos preços no gás de cozinha que cobram nos Estados Unidos e na Europa. Nós precisamos parar com isso. Mas como nós não conseguimos mudar essa política, nós aprovamos o auxílio gás, uma lei da minha autoria que garante o valor de meio botijão de gás para as famílias de baixa renda. Bolsonaro não cumpre a lei. Essa lei garantiria esse auxílio para 24 milhões de famílias. E ele está pagando apenas para 5 milhões e meio. Nós vamos continuar lutando para que todos recebam o auxílio gás, enquanto o gás como um todo não seja mais barato no Brasil.